Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos fazer uma receita de sobremesa tradicional da nossa família. Desde a época dos nossos avós, essa sobremesa não pode faltar na nossa mesa em épocas festivas, como por exemplo no Natal, que é o arroz doce de corte. É uma sobremesa simples, deliciosa e que nos lembra muito o passado, quando reuníamos em família no Natal. Então, vamos lá? Vamos usar duas xícaras de arroz, um litro e meio de água, um litro de leite, açúcar a gosto, canela em pó e uma pitadinha de sal. Então, vamos começar o preparo lavando o arroz. O arroz já estando limpo, vamos colocar na panela com água e colocar para cozinhar. já no fogo, vamos tampar e deixar cozinhar. Nós vamos deixar o arroz cozinhar mais um pouquinho na água até que ela se seque. Quase toda. Secou a água, o arroz já está bem cozidinho. Vamos acrescentar o leite, aos poucos. Um litro de leite. Uma xícara e meia de açúcar. Uma pitadinha de sal. E deixar dar o ponto de corte. Não tampar completamente a panela, para não derramar no fogão. Então, vamos deixar ela entreaberta. Não pode deixar muito tempo sem mexer, porque dá rapinha. Se você não gosta de rapinha, tem que mexer direto. Aqui, isso aqui é rapinha, ó. O nosso arroz doce, ou doce de arroz, já está pronto. Está no ponto de ir para os pratos. Vou deixar esfriar um pouquinho, para a gente colocar nos pratos. Ele fica desse jeito aqui, ó. Esse arroz doce, a nossa família sempre usa. Depois de pronto, colocá-lo em pratos. Então, nós não vamos mudar esse costume. Esta receita rendeu três pratos de arroz doce, ou doce de arroz. E agora, para finalizar, colocar a canela em pó. Cobrir o arroz doce doce com canela em pó. Após colocar a canela em pó no doce de arroz, vamos levar à geladeira, para que ele gele um pouquinho. Pessoal, o nosso arroz doce de arroz doce. Pessoal, o nosso arroz doce de corte, ou doce de arroz, já está prontinho para ser servido. Vamos ver como ficou. Veja que maravilha! O nosso arroz doce. Esse é o arroz doce ou doce de arroz, que é tradicional na nossa família. Que não pode faltar em época festivas. Ou mesmo no dia a dia. E esse arroz doce, nós costumamos acompanhá-lo com o doce de leite e também com uma fatia de queixo. Fica muito bom acompanhado de queixo. E assim fica o resultado do nosso doce de arroz. Então pessoal, é isso aí. Fica mais essa receita, essa relíquia de família. Tirei lá do fundo do baú, que é desde a época dos meus avós, que esse doce é muito usado. Principalmente em época natalina. Então fica assim mais essa receita. Espero que gostem. E se vocês fizerem, comentem se gostaram ou não. Então até o próximo vídeo. E fiquem com Deus. Até mais!